Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Taisonsphere Program e chegou o momento de ir para o chip quântico né se a gente não evoluir agora para o chip quântico que que vai acontecer a gente não consegue fazer as torres aqui que eu já pesquisei todas já estão todas pesquisadas só que todas elas na construção vai o bendito do chip quântico e não vai pouco e fora isso depois vai usar ele para diversas coisas ainda né então eu preciso de uma produção dele pelo menos para dar início nessa brincadeira aqui então o que que a gente precisa para fazer o chata só para deixar claro né eu aproveitei e fiz nesse meio tempo é todas as extrações de petróleo que tinha possível no mapa para extrair menos as que estão embaixo de construções que já estão já estão no ponto específico né que nem eu tenho aqui ó de óleo desse planeta aqui eu tenho 3.33 por segundo eu tenho disponível né que não é muita coisa mas por outro lado o mod ele também te fornece o que ele te fornece essa receita aqui ó e essa receita aqui que é uma receita de produção de petróleo então você gasta 12 hidrogênio e 3 dióxido de carbono aí você consegue fazer o petróleo então eu fiz uma produção dessa em algum lugar deixa eu ver se eu acho aqui ó fiz uma produção dela aqui ó e fiz das grande né e das grandona e aí o dióxido de carbono eu tô trazendo com o coletor orbital lá do planeta da onde é que é o planeta lá no mais distante acho que que é esse aqui não é é que não dá para ver aqui ó jufvite 4 eu tô trazendo de lá porque lá tem ó tá vendo a coletável dióxido de carbono então eu coloquei alguns lá para trazer tá lembrando que coletores orbitais eles têm um rate aumentado tá de extração então por exemplo aqui ó coletor orbital normal do jogo aqui ó ele tem uma velocidade de coleta de 11 esse aqui agora no momento ele tá com a velocidade de 11.2 então isso quer dizer que o que mostra ali que tem disponível para coletar ele tá coletando 11.2 vezes mais rápido tá então é então eu tô produzindo aqui petróleo então eu tenho outra fonte de petróleo petróleo fora esses que tem aqui né e que que é isso aqui isso aqui é petróleo como é que esse petróleo entrou nessa esteira aqui e rapaz não era para ter petróleo nessa esteira aqui não deixa eu tirar aqui peraí tem que jogar um monte de coisa no chão não sei como é que esse petróleo veio parar aqui aqui também tem não aqui não tem aqui não tem tá só não sei como é que esse petróleo entrou aí não nessa esteira mas não era para tá aí deixa eu jogar ele já direto aqui para dentro pronto aí beleza e tá produzindo aqui também o que fica faltando o tempo inteiro quando chega produz de uma vez é o o hidrogênio né tá trazendo aí aos poucos mas tá produzindo isso que importa deixa eu jogar essas coisas no lixo que ficou no chão certo e vamos lá vamos desenvolver aqui essa produção que que eu preciso é para fazer o chip quântico lá precisa é claro né de microprocessadores né que eu já tenho já uma produção deles eu preciso do substrato ali verde ó e para fazer o substrato verde que que vai vai o substrato amarelo que eu já tenho produção então já tem o laranja já tem o amarelo né que é o encapsulado ali né e o de titânio encapsulado com titânio né esse aqui e depois eu tenho mais um que é que é mais para frente mas por enquanto a gente precisa só desse aqui para fazer eles e aí tem titânio titânio eu já tenho beleza então só preciso produzir o verde né então isso aqui é produzido no circuit etcher né então eu tenho que fazer uma produção que tenha três entradas e uma saída né até agora todos o segundo aqui já tem três entradas e uma saída eu acho que eu já deixei fazendo isso aqui lá perto da outra produção quer ver eu já deixei ele fazendo para adiantar porque eu sabia que eu ia acabar usando logo mais então já fui enchendo o buffer dele ó aqui a produção de plástico que já tá cheia já aí aqui tem o substrato laranja né lá na outra ponta tem o substrato a cadê o outro substrato a não deixei preparando aqui o vermelho o vermelho eu deixei preparando ali ó o verde eu já tenho um monte já que são o circuito integrado o substrato eu não fiz nenhum ainda mesmo e esse aqui é o laranja cadê o outro aqui ó o amarelo certo que são três entradas então para fazer eu preciso de outra bp dessa aqui ó para fazer ele eu já tenho vários amarelo já ali guardado então vamos copiar essa receita aqui copiar ela depois fazer uma uma decente dessa aqui né mas por enquanto eu preciso peraí que eu copiei errado é aqui ó copia aqui até aqui é certo e acho que dá para pôr ela em algum lugar peraí deixa eu cancelar aqui agora que eu já copiei e eu vou tipo por aqui assim ó não vai me atrapalhar muito não porque ela é quadradinha só dá um ctrl v aqui já é circuito e já tá tudo o padre já tá tudo no esquema só preciso trocar isso aqui ó e para e para essa aqui é verdinha e dessa forma e aí vamos colocar ela em qualquer lugar acho que ela cabe aqui ó melhor ainda vou dar uma viradinha nela para cá certo e vamos aproveitando os buracos né o espacinho que vai sobrando a gente vai aproveitando aí eu posso usar essa torre aqui para fazer as pedidas do que ele usa no caso eu preciso do amarelo né então vamos fazer uma pedida aqui de aqui ó substrato amarelo eu preciso de titânio nós e aí tá errei o material de titânio placa de titânio e precisa de ácido sulfúrico e fica na parte química aqui ó perfeito certo e aí eu tenho as três entradas aqui né isso aqui eu já posso remover porque eu tirei daqui as produções de eletricidade dessa parte aqui não preciso mais disso aqui certo e aqui a entrada de plástico direto não tem problema então eu preciso que esse cara aqui que ele peça todos esses isso aqui ó demanda demanda e demanda dessa forma só que faltou ali o amarelo porque não tem mas o amarelo eu tô fabricando aqui perto não dá para trazer direto eu acho que ele está aqui ó o amarelo tem uma esteira saindo para lá e aí eu põe uma esteira saindo para cá só para não ter que fazer outra torre né pedindo é colocando isso aqui para dentro de uma torre 3 de altura porque quando eu fizer isso aqui eu vou fazer de uma vez né essas produções aqui e aí já vai estar com as fábricas aí já é outra pegada é ali que eu tenho que chegar mais um de altura aqui eu consigo vir até aqui até aqui tá bom colocar aqui para puxar daqui de dentro é o que eu sempre falo para vocês tá faltando alguma coisa aqui né que que é que tá faltando ácido não pera aí não é possível eu tenho ácido aqui só não tá chegando aqui esse aqui também usa ácido né ah eu tô desviando o ácido para cá quer ver que tá cheio de ácido aqui dentro é não tá tanto assim não mas tá começando a acumular realmente será que já foi tudo para lá por outro acho que eu já fiz isso hein aqui ó veio tudo para cá veio tudo para cá mas aqui ficou fácil né porque eu coloco o ácido aqui deu muito bom eu coloco o ácido para cá eita engolei errado ali mas não tem problema aí já volta a produzir de novo certo aí agora sim e aí eu puxo o ácido para cá também só que esse aqui deixa eu ver qual que é que gasta mais é é a placa a placa gasta mais então ela tem que entrar pelo meio ou pelo meio ou por esse aqui né então vamos tirar aqui ó um dois três na verdade tira logo tudo aqui depois eu só passo a esteira de uma vez e aí quanto mais perto passar de lá é melhor então aqui sai a placa aqui sai a placa já gruda lá direto certo e aí já continua aqui para dar o pulinho dessa forma esse aqui já pode plugar aqui diretão também sem problema e tem que dar uma entrada do ácido agora para o meio né e aí vai ter que ser por aqui ou por aqui não dá para ser por aqui ó muito bom aqui ó ácido e ele entra direto lá dentro ó vai encosta aí pô aí aí beleza estamos produzindo agora o subtrato e ainda cabe ele aqui né olha aí ó já tem o retorno já para deixar ele disponível subtrato é essa demanda aqui na verdade eu vou remover porque ele está vindo para cá direto não era ou eu vou diminuir isso aqui um pouco não esse aqui não tem mesmo ele está vindo direto para cá ele já está na 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 linha de produção já e esse aqui eu vou deixar para deixar uns uns dois mil disponível por enquanto em suprimento e aí o resto fica no buffer ali dentro certo e vamos puxar esse cara aqui agora para cá deixa eu só inverter essa esteira e aí vou pegar ela aqui e já plugar lá dentro direto ó ele não está deixando espera aí que eu vou espera aí que isso aqui está na minha frente sai daí o que está acontecendo aqui aí três de altura pode terminar aqui e daqui entra direto para lá é não deu porque está pegando em cima da mas aqui dá aqui e aqui ele não deixa eu espetar direto para lá não deixa que filha da mãe vou puxar um pouco mais para trás então daqui para cá linha reta aí pronto resolvi certo e temos agora o substrato verde certo primeira parte então preciso do verde preciso de processadores e preciso do do circuito integrado verde também já está no esquema já ele já está feito ele só não está indo para dentro de torre nenhuma né deixa eu disponibilizar ele dentro de alguma torre aqui aqui seria esse aqui ó o verde ele está indo para onde está assim está disponibilizado dentro de torre sim ela tem 800 vou aumentar um pouco mais esse buffer aqui vai isso aqui faz rápido até pode deixar uns 2.800 dessa forma eu tenho essa produçãozinha aqui tá mas não tem saída né tá mas não tem saída né eu não coloquei a saída por que eu não coloquei a saída disso aqui já espetado aqui para voltar a produção vamos fazer isso agora vamos fazer isso agora esse aqui já está indo para o lado certo então espeta daqui aqui para cá aí e o outro pode ser esse aqui que vai dar na mesma 1,2,3 de altura peraí que deu erro aqui tem que tirar esse daqui daqui da frente 1,2,3 de altura aí ele vem até aqui e daqui espeta lá direto né isso certo só que eu tenho que trocar essa receita tá é por isso que não começou tá tava na receita errada aqui tem que ser essa daqui ó receita de refino ela tava na receita normal isso aqui foi uma das primeiras que eu fiz né e aqui eu tô fazendo pó agora para dobrar né a quantidade que de silício que eu tenho disponível foi todos não falta esse aqui ó acho que foi né foi todos aí voltei a produzir placas de silício e aqui volta a produzir as como é que é o nome desse negócio aqui a wafer na verdade wafer e aí eu tenho outro wafer aqui ó então eu tô produzindo já os dois tipos de wafer ó esse aqui é o wafer dopado com titânio certo e aí eu tenho tudo que eu preciso já disponível dentro de de torres aí é só fazer uma demanda agora e uma produção de chip quântico deixa eu procurar um lugar aqui para colocar ó vou aproveitar essa área aqui no meio aqui ó vou aproveitar ela copiar aqui essa ah pior que o chip quântico é no perfect assembler né deixa eu ver aqui é no precise assembler quer dizer precise assembler aí eu tenho uma dela produzindo fibra ótica né deixa eu pegar só um quadradinho daquela da fibra ótica não é inteira não que eu vou querer aqui ó só quero só um quadradinho dela ctrl c copia daqui até aqui ó e coloca para usar agora aí pronto já tá salva já na memória vamos ver se ela cabe aqui ó e tem espaço lá ajustada nesse chão aqui pronto e vamos dar um ctrl v aqui esse aqui tem quantos espaços esse aqui tem três espaços ó então perfeito vai dar para puxar por aqui ctrl v vamos colocar eita apertei o botão errado ctrl v vamos girar ela para qualquer lado tanto faz encostar ela aqui em qualquer canto ah não peraí troca aqui para é a receita é chip quântico certo e eu tenho que pegar as precise assembler eu não acho que eu não fiz requisição mas eu posso fazer agora peraí ó vamos fazer uma requisição aqui ó precise assembler eu quero pelo menos 100 aqui comigo pelo menos 50 né na verdade pelo menos 50 não vai ocupar dois slots certo e aqui eu vou demandar localmente essa daqui localmente então pode deixar umas duas mil aqui disponível e aí eu vou demandar também já tem titânio agora que eu me toquei já tem titânio aqui e falta só o ácido sulfúrico que eu vou demandar localmente também local também o primeiro planeta meu amigo não tem jeito tá é loucura primeiro planeta é loucura o problema de fazer duas demandas no mesmo planeta é que só vai parar quando o outro encher né e aí a gente tem um problema aqui produtivo que seria aqui que eu trouxe para cá todo o ácido sulfúrico já estou gastando na verdade ali e aí a minha produção de ácido sulfúrico é essa aqui ó pode ver que não tem mais guardado nada de de hidróxido de sódio e me parece que a pedra tá chegando mas tá muito lento ó eu preciso aumentar essa produção do sufeto sulfato nunca lembro o nome dessa bagaça preciso dobrar esse eu acho que triplicar quadruplicar isso aqui ó eu precisava de uma BP inteira só produzindo isso aqui ó para melhorar minha produção de ácido sulfúrico mas né temos aqui uma receita alternativa na verdade é são duas são duas receitas alternativas de ácido sulfúrico uma vai o pó de o que 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 é isso aqui é o pode pode enxofre né que vem do pó do do carvão aí água e oxigênio complexa né complicada e temos essa outra aqui que é oxigênio e o sufido de hidrogênio que eu tenho um monte guardado eu poderia fazer uma BP química desse daqui ó esse aqui é interessante para fazer vou fazer uma dela para produzir ácido sulfúrico também aqui de outra forma para a gente não ficar só travado com pedra aí no ácido sulfúrico deixa eu procurar um lugar para fazer essa produção pode ser para cá pode ser para cá eu vou usar essa área que eu acho bom a área central do planeta é essa aqui ó então eu posso usar qualquer parte daqui a gente tem 300k só de solo quando eu fui lá no outro planeta lá eu peguei mais um pouco de solo mas o planeta inicial ele gasta bastante mesmo não tem o que fazer e vamos usar essa área aqui ó eu vei tá tem bastante espaço e aí eu vou fazer o BP que eu vou fazer aqui é a de ácido sulfúrico né que a minha química mais eficiente ou é de eletrólise não acho que é de ácido sulfúrico mesmo pegar ela aqui já tu faz fazer a troca já dos equipamentos opa fiz errado aqui ó mk3 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 e mk3 ela é da pequenininha nessa aqui eu deveria já fazer uma 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 química grande já para isso o sulfúrico tá por aqui em algum lugar deixa eu ver se eu encontro alguma BP já ponta aqui grande das de e das química e pegar minhas precisa sempre aqui não vieram entregar né porque eu não é eu coloquei no baú sim tá eu coloquei cadê eu fiz tá aqui ó será que eu não coloquei drone ó vamos ver ó o baú tá aqui tem drone tem drone tem 10 drones e tem não entregou mano simplesmente não entregou na verdade é não entregou mesmo voltar lá para começar já essa produção aí e tá parado né tá pedindo lá os materiais e não tá começando a fabricar porque tem que fazer aqui o primeiro já aí pronto já que eu já fiz as requisições aqui a lá já tá vindo material vamos começar já produzir né para não perder tempo puxa daqui peraí qual que usa mais é sempre bom ver qual que é a receita o que usa todos usam a mesma coisa dois de cada então não importa aonde vai ficar então daqui para cá pode entrar direto aqui peraí deixa eu ver se tá certo isso aqui tá certo né pode entrar direto aqui este aqui certo aí daqui para cá pode entrar direto tem que pegar lá pelo outro lado vou pê no chão aqui pode ser ácido sulfúrico aqui tanto faz qualquer um dos dois ácido sulfúrico vem daqui e entra aqui ó direto dessa forma e aí pelo meio tem que entrar agora o substrato plástico por que que a fábrica não tá puxando as coisas ainda não Marcelo é processador droga processador pô aqui onde eu tirei titânio nessa BP aqui é processador processador e chip quant nossa eu me confundi todo na receita beleza substrato processador nem vai nem vai isso aqui ó vou tirar aqui o cobre daqui que já tem outro lugar pedindo cobre e aqui ó local demand ok e aqui também local demand ae pô agora sim e aí não vai também essa porcaria aqui é estranho por que que trocou aqui trocou o filtro aqui ó ah tá é porque não não tirei mano esse jogo tá me trolando trocou o filtro aqui ó pronto aí o ácido veio pra minha mão agora vou ter que tirar esse aqui nossa que zona mano tira esse aqui inteiro tem que limpar agora essa esteira aqui ó eu deveria jogar isso aqui lá dentro da PP lá né do negócio lá porque tá faltando já um pouco de ácido ficou 190 ah 194 não é nada é ainda tem ácido aqui rodando ae pronto acho que agora acabou pronto agora Marcelo puxa o correto ai também não vai titânio aqui nossa eu me enrolei todo na BP agora sim vamos lá o o o CI verde certo beleza no meio pelo chão processador não droga poderia ter puxado pra cá né e já levado agora já foi agora vamos fazer uma coisinha feita outra hora daqui pra cá o processador certo e mais uma saída do subtrato pela pela lateral né aqui ó encaixa aqui ó o subtrato plástico daqui até aqui ó assim e agora vai né agora vai beleza ae chip quântico temos uma produção confirmada e eu preciso mandar ele pra algum lugar pra ele ficar disponível já né e vai ter requisições desse cara aqui ó estão sendo levados tudo pro mesmo lado aparentemente e tá saindo tudo pra cá acho que eu deixei um slot disponível aqui não deixei no caso seria o de seria o de ácido sulfúrico eu vou tirar o ácido sulfúrico daqui mas aí tem muito no chão agora deixa eu levar ele pro lugar certo aqui ó que seria isso eu posso fazer direto aqui do espaço né se eu apertar o M aqui ó o ácido sulfúrico já está aqui ó é isso mesmo aí eu posso selecionar tudo e mandar pra cá direto com a mão só que eu tô cheio de tranqueira na mão ele tá me atrapalhando isso mas eu vou levar pra lá peraí aí pronto agora pega aqui e encaixa pra cá e deixa disponível pelo menos uns mil aí né pronto temos aí nossa produção engatilhada de chip quântico até que enfim e aí com ele né aí eu posso fazer agora as minhas estruturas aqui debaixo aqui ó que é o cosmic assembler tá vendo todos fazem na precise assembler ó nenhum faz na mão ou coisa parecida o resto dos itens ainda tá faltando alguns para esses mais aqui da ponta aqui só que esse aqui ó o mega assembler o mega smelter e o mega chemical reactor eu já posso fazer na mão não já posso fazer agora esse aqui eu ainda preciso de duas peças que eu ainda não tenho uma delas é essa aqui né que é o sofisticated né que é o componente mecânico sofisticado que vai engrenagem preta que é a de tungstênio tá que tem nos planetas aqui desse sistema porque é buraco negro aqui então a gente tem tungstênio nos planetas como recurso raro e tem aqui também a liga de tungstênio que vai liga de titânio a placa de tungstênio e aço só que aí eu preciso começar a produção agora de placas de tungstênio né porque eu ainda não tenho ó tá vendo aqui ó não cheguei a fazer nenhuma até agora e é nela que a gente vai trabalhar se eu vier aqui na parte do refino vocês vão reparar aqui ó que não tem pó tá vendo ó de tungstênio tungstênio é direto tá você já te remove ele e já põe para trabalhar ele direto já na na refinaria na refinaria não no smelter bom então vamos lá eu tenho aqui mil chip quântico já aqui acumulado beleza e aí tem processador entrando aqui ok e aí já começou a acumular chip quântico aqui também nesses baús aqui então o buffer aqui é gigante né por enquanto eu vou ter que dar uma segurada nessa produção então vou diminuir aqui ó vou dar uma diminuída certo e vamos diminuir aqui para deixar só vai uns dois aí uns dois vou copiar as configurações e passar para cá né porque eu vou fazer basicamente aqui a produção inicial de chip quântico vai ser para para fazer as estruturas as mega aqui né quando termina cada pesquisa ganha uma delas automaticamente então como eu vi que eu tô tendo um probleminha inicial aqui com por exemplo cadê o com o ácido sulfúrico né não é nem por questão de não ter recurso até tem um recurso só preciso aumentar essa produção aqui ó então então talvez uma eu vou começar aqui com uma mega assembler só para a gente ver funcionar né então vamos botar para funcionar aqui ó fábrica não peraí aqui ó fica na parte de ciência então vamos pegar aqui uma mega assembler aqui ó colocar ela aqui de frente com a torre aqui pode colocar coladinho na torre se você quiser tá ela e elas você pode construir bem pertinho uma das outras daqui elas não tem a a mesma não tem o mesmo a mesma colisão não tem a mesma colisão então eu consigo por exemplo escolher aqui uma receita direto nela isso aqui já é completamente dentro do mod tá isso aqui já é completamente dentro do mod aí eu vou escolher aqui o sal aqui ó só para você já começar a funcionar o negócio aqui como é que vai ser que vai ser forte isso daqui daqui para frente né e aí ele pede lá pedra e aí eu vou fornecer para ele pedra então tome pedra toma e puxar para cá ó a pedra e pedra certo tem bastante pedra aqui dentro e ele começa a carregar olha lá entrou dez dez o que que esse cara aqui faz né ele faz o seguinte ó esse aqui é um mega assembler né ele tá aqui embaixo aqui ó aqui ó mega assembler é ele produz o material tá vendo ali a velocidade de produção ó 40x ele consome 30 megawatts tá e ele tem essa velocidade de produção então se a gente for colocar aqui na ponta do lápis o nosso assembler aqui ó ele tem uma velocidade de produção deixa eu pegar direto aqui na lista aqui que é mais fácil ele tem uma velocidade de 2x atualmente o nosso assembler atual então ele equivale a a vinte vinte assembler desse aqui produzindo então só aqui eu tenho dois quatro seis oito tá então só essa fábrica aqui ela produz mais que o dobro do que essas daqui ó então agora eu vou dar a saída para ela porque ela já começou a produzir então é muito rápido então vou dar a saída para ela por fora aqui tá saindo o sulfato né então vamos colocar aqui ó pode ser por aqui ó colocar aqui o amarelinho ó já pode encaixar nessa mesma linha aqui olha lá e aí por aqui tá saindo o azul né eu posso encaixar ele direto aqui eu posso colocar ele aqui ó mas acho que aqui fica mais fácil colocar ó quebra aqui ó e vou trazer ele por aqui ó o azulzinho encaixa aqui não filtrei né filtrei e puxa para cá para terminar para continuar a produção e aí para finalizar o sal né que tá saindo pelo meio e aí o sal mesmo esquema vou puxar o sal daqui ó assim que eu tirar o sal daqui de dentro já começa a produção de novo e aí começa a engatilhar tudo de uma vez então vem por aqui e o sal tá saindo pelo meio aqui ó certo olha a velocidade de produção agora aqui ó isso aqui conta como se fosse 20 dessas daqui trabalhando então vai aumentar bastante agora o meu rate de produção de ácido ó que agora vai começar a entrar bem mais material aqui no sistema e aí tem o smelter que é a mesma coisa tá o mega smelter que nós temos ele aqui ó mega smelter velocidade de produção 40x qual que é a velocidade de produção do smelter normal 2x né mas tem outro smelter que eu acho que eu não pesquisei ainda que seria este aqui ó que eu posso pesquisar já né mas que agora para mim aqui não faz diferença nenhuma né como eu já liberei as mega fábricas então pesquisar isso aqui para mim só pesquisaria só por pesquisar mesmo porque necessidade já não tem mais né porque agora com as mega aí não tem não tem mais como se preocupar com isso e daqui para frente a gente vai trabalhar só com elas então o ideal seria que eu já começasse a fazer algumas produções mas sem disponibilizar em torres porque as torres elas acabam criando um buffer ali desnecessário que a gente não consegue ter acesso o que eu quero dizer com isso porque quando está no baú já fiz o exchanger aqui para a gente usar logo mais logo mais a gente vai começar a transportar energia porque está muito forte isso aqui escreve o que eu estou falando isso aqui está muito forte ele está dando entrada de 600 megawatts e está dando saída de 600 megawatts para vocês terem ideia fora do mod isso aqui o máximo que ele conseguia fazer era 45 megawatts então agora ele ficou igualado com o mini sol que eu nem liberei ainda o mini sol ele é liberado aqui ó aqui ó e ele também é 600 megawatts tá então é muito forte eu acho que eu liberei também um colisor de partícula aqui não foi aqui ó o mega colisor de partícula e aí eu vou usar ele já para fazer agora os meus é sem precisar construir o colisor de partícula que na verdade acho que eu já construí não não construí não porque ele vai é chip quântico e ele tem velocidade 4x mas a fábrica aqui tem velocidade 40x então ele é equivalente a 10 colisor de partícula você só precisa da entrada do material nele o que que eu tenho que dar entrada nesse colisor de partícula aqui aqui ó o que que eu tenho que dar entrada nele olha tanto ele faz o a matéria estranha né quanto ele faz o deutério eu tenho que dar entrada nele de hidrogênio cada 4 hidrogênio né eu consigo produzir ali 2 2 de deutério a receita é direto ela tem chance de falhar igual o do é não sei dizer mas eu sei que ele vale por 10 né então vou tirar ele daqui e vamos para perto do meu hidrogênio ó aqui eu tenho um belo acúmulo de hidrogênio e isso aqui está em demanda né tem um belo acúmulo aqui então o que que eu vou fazer vou colocar o colisor de partícula aqui do lado aproveitar que não tem nada aqui para me atrapalhar ó vamos colocar o mega colisor de partícula aqui do ladinho dele ó coladinho eu não sei se coladinho pode deixa eu ver aqui ó se pode ele vai ir para do meio mas aí eu não consigo puxar do lado ah consigo sim então aqui é hidrogênio ó diretão opa esteira errada espera aí puxa aqui hidrogênio e aí daqui eu puxo para cá puxa aqui hidrogênio e aí eu puxo para cá e dá upgrade nesses que ficaram aqui ó aí pronto certo energia toma energia garantida e aqui eu coloco a receita de produção olha lá mas não tem saída né não tem disponibilidade e aí eu posso colocar por exemplo para voltar para cá ó a saída então disponibiliza o deutério aqui ó deutério né em suprir né eu poderia até colocar alguns armazenadores na verdade eu já posso até fazer esse cara aqui ó que é o não é esse aqui desculpa é o o armazenador quântico né que ele acumula 1 milhão né enquanto o normal acumula 10 mil esse aqui acumula 1 milhão só que para fabricar ele olha lá precisa de vidro de titânio né chips quânticos e o resto é fácil né os dois mais complicado é o chip quântico e o outro ali então isso logo mais né vamos trabalhar só com esse cara aqui também tá mas por enquanto vamos trabalhar pelo menos com um armazenamento aqui de daqui ó colocar ele aqui assim ó pelo menos um armazenamento aqui para a gente começar a brincadeira já então daqui sai deutério e entra aqui e daqui saiu deutério e entra aqui e disponibiliza para quem precisar e a produção já iniciou a velocidade de saída aqui do material ó e a velocidade de produção aqui ó olha a velocidade 1.200 por minuto extremamente forte certo e aí eu preciso agora do que de ir atrás lá do titânio e de produzir mais torres dessas aqui de produção como eu já tenho chips disponíveis o ideal que que é que eu siga a sequência né então eu preciso do que eu preciso de assemblers eu preciso de smelters né e eu preciso de indústrias químicas inclusive eu já vou pegar uma dessas de indústria química para fazer acho que agora nem precisa mais porque eu coloquei para produzir lá mais não acho que nem vai precisar é para produzir o que deixa eu pensar aqui não não é isso mesmo é isso mesmo por enquanto vai ficar assim e eu vou colocar lá agora para a produção dessas torres mas eu vou dar uma uma segurada braba aqui na produção por enquanto que os meus chips quânticos estão bem limitados no momento né mas vamos fazer isso aqui ó eu vou pegar essa torre aqui que já está configuradinha copiar ela aqui usar agora e a receita dela vai ai não vai dar porque eu preciso trocar o peraí eu vou só colar ela aqui ó aqui não dá aqui não dá colar ela aqui só para pegar o esquema vou tirar esse assembler daqui e vou cancelar todas as entregas cancela que eu vou fazer essa aqui do zero que essas daqui são feitas no no precise assembler ai chegou até entregar ainda aqui um pouco de coisa ai pronto essas daqui elas são feitas nesse cara aqui ó vai ficar aqui ué não encaixa aqui ué não encaixa aqui tá de brincadeira ué o que aconteceu deixa eu tirar aqui uma pontinha de cada é na verdade ela deveria ficar aqui ó mas tá bom tudo bem e ai entra aqui entra aqui entra aqui entra aqui e entra material aqui e ai esse cara aqui ele vai produzir é o cosmic assembler certo e vamos configurar esse baúzinho aqui para um só né eu não sei quantos que eu acho que deve ser 10 né se ele manter o mesmo esquema deve ser 10 cosmic assembler vamos colocar aqui drones certo e as pedidas do cosmic assembler deixa eu colocar ele aqui só para eu saber qual que é a receita aqui ó cosmic assembler então eu preciso do das peças avançadas aqui certo vou diminuir aqui para 200 tá bom eu preciso de de liga de titânio aqui também só uns 200 200 não porque 200 eu só consegui produzir um né pode colocar aí mais mais um pouco aí o que mais que vai aqui vai é concreto ali concreto né é concreto claro né não tinha como ser tijolo concreto pode pedir também aí uns 600 e aqui vai ainda o o sorter mk3 e o chip quântico então sorter mk3 que fica aqui nos buildings e por final uma pedida aqui de chip quântico aqui cancela aqui é para ter primeiro cancelado depois ter colocado né e fica aqui na parte de informatização chip quântico só uma merrequinha aqui 100 zinho só para você e para você deixa eu tirar um pouco dessas naves aqui colocar aqui só umas 20 não precisa de muita não e aí 100 desse 100 desse 600 800 demanda tudo demanda 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 e demanda está entregando 140 no mínimo mesmo com a carga mínima dos drones e aí vai faltar ainda uma entrada aqui que seria essa aqui do meio né essa aqui do meio aqui ó tira ela puxa para cá e aí eu já vou pôr o chip aqui no meio pôr o chip aqui no meio aqui eu ponho as peças avançadas aqui eu ponho a liga aqui eu ponho o concreto e por último o sorter beleza e já começa a fabricar produz quantos aqui está entrando concreto ainda né o concreto é um pouco demorado cadê o chip quântico não está entrando ah faltou uma coisinha aqui pronto o chip quântico entrando também agora quando tiver 600 ele vai começar a produzir olha a velocidade de produção desse bagulho será que será que é lerdo e agora com essa bpzinha aqui eu só vou colando para os lados dou um ctrl c aqui ele já está todo configuradinho todo no esquema usar agora e aí eu troco desse para perfect smelter mega smelter na verdade né perfect não sei de onde estou tirando esse perfect espera aí que ele é a mesma coisa ele troca o ele troca o sorter por fábricas por smelter então aqui é smelter certo e aí o resto está tudo ok o resto é essa receita mesmo não tem retorno de receita então é isso aqui e vem para cá beleza e aí o próximo aqui é o mega química certo tá vou começar bem na manhinha tá eu não posso ir na loucura não e aí a mega química é a mesma coisa só troca aqui para a indústria química normal a mk1 e só isso e cola aqui e aí dá para fazer mais uma ainda que eu acho que é a de reciclagem não é a de reciclagem que ela é a mesma receita da mega smelter só que eu acho que eu não vou fazer ela agora de reciclagem por enquanto eu não estou precisando não eu preciso fazer agora uma desse é do avançado ali e preciso começar a ir atrás agora do tungstênio né agora realmente eu preciso ir atrás do tungstênio mas eu já posso deixar essa receita aqui pronta deixa eu só ver esse esse cara que faz no ele faz no precisa assembler mesmo também ó esse aqui e ele vai dois do comum duas engrenagens de de tungstênio e um chip quântico né uma receita basicamente aí é barata né entre aspas deixa eu até pegar a dele porque aí já está configurado aqui ó deixa eu dar um ctrl c nessa receita aqui hum o problema é vou ter que fazer a troca né então ele vai pedir todo esse monte de material aí mas eu já deixo o material pronto já só troco os assembler foi esse meu erro na outra hora aqui 3 de distância usar agora hum eu não posso copiar a parte de trás droga sempre esqueço desse detalhe o que aconteceu aqui que não está vindo o material acabou meu concreto e a indústria química peraí deixa eu pôr uns drones aqui esse é o problema põe aqui uns 25 drones aí está indo buscar a indústria química e o concreto será que acabou mesmo parece que sim hum deve ter acabado o aço certeza é na verdade não acabou não está produzindo aqui é que eu comecei a gastar bastante agora de uma vez né o jogo não estava esperando por isso não ó tá produzindo então tá tá beleza ainda não acabou o aço não quanto eu tenho de aço eu preciso fazer uma indústria só de aço em pegar aí a próxima perfect smelter aí para fazer já o aço direto cadê ó tá aqui ó o meu aço ah tem bastante pô bastante deixa eu dar o upgrade aqui para melhorar essa saída aqui pronto aí ó tá miguelando pode pôr no talo aí a disposição isso ó desde a hora que começou aqui a fabricação ó a primeira ela tá aqui ainda a primeira ela tá aqui ainda a energia deu uma churriada aí hein preciso dar uma olhada lá o que aconteceu mas aqui tá de boa aqui tá de boa aqui tá de boa só preciso copiar e colar ali o negocinho para já ir produzindo o mk3 e aí ir atrás do titânio titânio não do tungstênio só tem que copiar só até aqui ó até aqui usar agora troca aqui para mk3 tudo ele vai produzir a receita já ué eu não fiz a pesquisa olha aí esqueci da pesquisa cadê ah não é não preciso não dá para trocar né é verdade por isso que eu tô enrolando aqui é o normal engrenagem e quântico tá ctrl v então aqui a receita não dá para trocar agora então eu coloco ele aqui já a engrenagem e o chip quântico informatização certo e o supply deixa ele aqui mesmo que depois eu troco os dois na verdade acho que eu posso pôr agora né é para supply eu posso colocar deixa aqui no supply eu só troco as fábricas para poder fazer um desse aqui igual no outro e aí aqui eu colo nessa distância aqui assim não deu tá colidindo tem duas fábricas colidindo mas tudo bem não vai ficar todas então pronto aí ó esqueci de dar upgrade cabeção pronto essas duas aqui saem e entra a bitelona aqui ó e aí eu tenho que colocar ela o máximo que eu puder coladinho uma na outra para caber quatro segurando shift aqui né macetinho aqui e aqui ó certo a receita vai ser esse cara aqui copia e cola ela devia ter feito um e ter feito o resto já com a mas eu acho que vai dar zica no eu vou tentar mas eu acho que vai dar zica no demanda esse não tem esse tem porque que deixa eu pôr aqui uns dronezinho é não tem não acabou tudo bem puxar aqui o material um para você e uma saída para você ver se vai dar certo eu acho que não ó ó aqui deu deixa eu até puxar um pouquinho mais para cá aqui ó aqui perfeito aqui aí agora aqui e aqui deu saída deu sim deu sim pronto perfeito beleza galera estamos produzindo já as duas as três principais peraí ah tá química beleza as três principais estão sendo produzidas né mega assembler mega smelter e mega química a gente se vê no próximo episódio valeu falou